Evoque vermelho a sangue, vida espelhado no brilho Banco de couro no plástico, preto e branco no estilo Luz de LED, farol baixo, rodão cromado espelhado Teto de vidro blindado, no bailão causa um abalo Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nevoque zeradas novas Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nevoque zeradas novas Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nevoque zeradas novas Evoque vermelho a sangue, vida espelhado no brilho Banco de couro no plástico, preto e branco no estilo Luz de LED, farol baixo, rodão cromado espelhado Teto de vidro blindado, no bailão causa um abalo Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nevoque zeradas novas Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nevoque zeradas novas Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nevoque zeradas novas Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nevoque zeradas novas Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Preto e branco no estilo Luz de LED, farol baixo, rodão cromado espelhado Teto de vidro blindado no bailão causa um abalo Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Ela vai ter que mamar, nem vou que zerar das novas Se é de dia ou se é de noite, pra nós não importa Elas vai ter que mamar, nem vou que zerar das novas Pode ser, pode ser, pode ser É o Ali Beats, tá? Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser Quando o PH chega nas no Youtube, fudeu É o Ali Beats 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 É o Ali Beats